Olá, nós juntamos dois repórteres da NBR, meu amigo Ney Pereira está aqui comigo para mostrar para vocês um aplicativo que já é tanto sucesso entre a gente, que a gente não consegue mais parar de jogar. É o Trunfo Brasil 2016, desenvolvido pelo Ministério do Esporte, para que o público conheça mais sobre os atletas brasileiros e sobre as modalidades esportivas. São 160 cartas de atletas olímpicos e paralímpicos que defendem o Brasil nos Jogos Rio 2016. Vamos testar, Ney? Vamos mostrar para o pessoal como é que funciona? O que você tem aí de velocidade? Eu tenho 88 com o atleta Antônio Tenório. Mas como assim? Já ganhou de mim na primeira? Tudo bem, temos aqui 80, Daniel Dias, grande atleta paralímpico brasileiro, mas agora é minha vez de tentar. Me conta aí o que você tem de agilidade. Agilidade 72 com o Pedro Solberg. É, então agora Martini Grael, medalhista de ouro na vela, 89, essa eu ganhei. E se você quiser também conhecer os atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros e jogar o Trunfo Brasil 2016, o aplicativo é gratuito, está nas lojas dos sistemas iOS e Android e é só entrar lá e baixar no seu celular. Do Rio de Janeiro, Thaisa Dias e Ney Pereira.